E a partir de hoje, passageiros que testaram positivo para a Covid-19 vão ter o cartão bloqueado por 15 dias e não vão poder embarcar em ônibus do transporte coletivo da Grande Goiânia. Outra mudança é no horário de embarque exclusivo para trabalhadores de serviços essenciais. Agora o embarque exclusivo passa a ser das 6 da manhã às 7 e meia. Anteriormente o horário prioritário era das 5 e 45 da manhã até às 7 e 15. A adequação foi um pedido da Secretaria-Geral da Governadoria que entendeu que o ajuste de horário vai reduzir ainda mais a aglomeração no transporte público. Mesmo que a intenção seja diminuir o fluxo de passageiros e os riscos de transmissão do novo coronavírus, o embarque prioritário gera reclamações. Eu saio de casa às 5 e meia para chegar lá antes das 8. Agora eu estou sendo prejudicada. Não só eu, como todo mundo. Entendeu? Para uns é bom, para outros é ruim. Eu não concordo com esse horário. A volta que é ruim, né? Porque pega uns horas depois de 6 e meia da tarde, chega em casa às 8 e meia, quase 9 horas da noite. Porque é complicado. Você está tendo que compensar o horário que você chega mais tarde. Isso. Está prejudicando nós. Porque as patroas, elas não entendem. A gente mora lá no fim do mundo. Elas não entendem. Elas querem que a gente chegue cedo, mas tem esse horário aí, né? Para que esse horário? O que está adiantando? Outra importante mudança a partir de hoje é que pessoas que testaram positivo para a Covid-19 terão os cartões de acesso bloqueados por 15 dias e não poderão usar o transporte público durante este período. Nessa parte é boa, porque muita gente não respeita, né? Usa a máscara do jeito que quer, a gente vai falar, acha ruim. Nessa parte eu acho positivo, mas eles tinham que colocar mais onde. Proteger a população, né? Mais que justo. Muita pessoa vai andar de Uber, ninguém tem condições. Certamente essas pessoas que testaram positivo, precisam trabalhar ou precisam ir no médico, qualquer coisa assim, né? Está difícil. Eu acho muito válida, até porque a gente, assim, olhando não sabe quem está e quem não está. Então, eu acho muito válido, muito interessante, sim. Bom, só falando um pouquinho sobre o que disse aquela trabalhadora lá, que os patrões, de um modo geral, não têm tido paciência com essa questão do horário alternativo, é preciso que os patrões tenham, sim, essa paciência e possam, então, apoiar os seus trabalhadores para que cheguem mais tarde, entrem mais tarde em seus serviços, porque eles estão sendo impedidos por conta de um decreto. Então, paciência por conta dos empregadores, porque os nossos trabalhadores merecem respeito, precisam trabalhar, a cadeia produtiva da economia precisa acontecer e todo mundo precisa fazer a sua parte.